Bom dia, estamos aqui no bairro de São Francisco, é bem colado no centro, na Praça João Cândido. Aqui tem esse coreto que foi restaurado, ficou muito bonito. Apesar de eu não lembrar, não é coreto, é Belvedere. Foi um Belvedere que foi construído para avistar boa parte da cidade. Ele tem uma influência do estilo Arnouveau e ele passou por uma recente reforma e é usado hoje como sede da União Cívica Feminina. Já aqui do lado, a gente vê umas ruínas na Praça João Cândido. São as famosas ruínas de São Francisco. Essas ruínas seriam uma igreja que nunca foi concluída. Era para ter sido a igreja São Francisco de Paula, mas no começo da construção morreu o padre Antônio Vicente da Cruz e por falta de recursos a obra foi abandonada. Fala o que que é. Ia ser construída, acabou não sendo construída e ficou essas ruínas ali, mas não é nada que já existiu, é uma coisa que nunca existiu. Ah, tá, não é ruínas do centro. Não. Vê se sai esse estampido, né? É, parece fogos, fogos de artifício. É. Estamos aqui no bairro de São Francisco, perto do centro da cidade de Curitiba. na Praça João Cândido. Olha só. Isso aqui foi reformado. Ficou bonito. Vou me afastar para aparecer tudo. Vamos ver. Guu, onde você vai? João Cândido foi um médico e político. Nasceu na Lapa, dia 21 de abril de 1864. Nasceu na fazenda Taboão, propriedade da sua família, nos arredores da cidade de Lapa. Claudino dos Santos foi um advogado industrial e político curitibano. O mestre que não sabe educar, é porque não sabe amar. O mestre que não sabe educar, é porque não sabe amar. É, nos pontos turísticos eles estão criando esses cafés da escola. Tinha um lá no Jardim Botânia. O Botânia, que é o do centro, lá na Praça, lá no Pelourinho, lá no Pelourinho, sei lá no Pelourinho. GoPro, parar de gravar.